A chuva tem agravado a situação do asfalto em diversos bairros de Ribeirão Preto. Vamos lá para o Orestes Lopes de Camargo, onde a Gislene está ao vivo hoje e traz a revolta dos moradores com toda a situação. Boa tarde, Gislene. Oi, André. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos na rua Gervásio da Silva Lessa, no Orestes Lopes de Camargo, zona norte de Ribeirão, onde o problema aqui é antigo. Nós estivemos aqui em agosto do ano passado, de lá para cá nada mudou. E como dá para ver, o asfalto está cheio de pedras, pedras espalhadas para todo lado e risco de acidente. Aqui comigo está o morador, o Donizete, que não aguenta mais a situação, ele mora bem em frente e já viu muitos acidentes acontecerem. Boa tarde, Donizete. Boa tarde. Aqui já faz uns quatro anos já que está esse problema do asfalto. buraco, já teve acidente, a senhora já levou pedrada na perna. E fora, quando passa o carro, o caminhão grande aqui, espirra pedra no portão, está difícil. Donizete, tem um saco de pedras aqui, se o senhor puder mostrar para a gente. O senhor que recolheu essas pedras, porque são muitas. O senhor faz isso sempre? É, isso aqui eu catei sempre em frente ao meu portão, o vizinho aqui embaixo já tirou muita pedra da rua. Então, é isso daí, não tem jeito. Já mandaram para a prefeitura, o vizinho já mandou, então, não tem jeito. O que vocês gostariam que fosse feito aqui? Aqui tem que soltar, não se recapiar não, fazer inteiro, a rua toda. Não adianta só tapar buraco, não. Não é só aqui, tem outras ruas aqui do bairro que estão na mesma situação? Várias, várias ruas. Está difícil. Tudo emburacado. O que já aconteceu de acidente que o senhor disse com uma senhora que acertou a pedra? Estava mais na rua, porque a pedra espirra no carro. E fora do portão, você escuta só barulho de pedra nos portões. Mas isso aí. O senhor já teve prejuízo aqui com o seu portão? Já, inclusive no carro também. Precisa resolver isso o mais urgente possível, né? Porque entra ano, sai ano e a situação é a mesma. Já faz uns quatro anos já. Então, tem que resolver logo, né? Eu acho. Tá certo, Adonizete. Muito obrigada pela entrevista. E nós questionamos a Prefeitura e a Secretaria de Obras informou que o local já foi vistoriado e está incluído nas demandas de recapiamento. Eu volto com você, André. Por enquanto, só resta aguardar realmente, né, Gislene? A gente segue acompanhando também. Qualquer coisa, os moradores podem chamar a gente aqui de novo. Obrigado, Gia. Até mais. E aí E aí Tchau.